E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou ser de fato, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou ser de fato, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Só o que tu queria me beber Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou ser de fato, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou ser de fato, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou ser de fato, eu vou Eu vou beber lembrando Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu E aí Não vai dar uma batata, filho A mãozinha pra cima De lá pra cá De lá pra cá Oi Negústime batata, bebê Ah Tchau Tchau Obrigado.